O Xiaomi 13 Pro é hiper completo, mas tem coisas que a gente pode fazer para ele ficar ainda melhor. Olha só esse efeito de transição que eu coloquei aqui no meu Xiaomi 13 Pro, super incrível e você pode fazer em qualquer tipo de Xiaomi. É só você clicar, pressionar sua tela inicial, você vem aqui nas suas configurações e efeitos de transição. Aqui você escolhe o efeito de transição que você quiser, vai ter opção página, rodar, cubo, muitas opções legais para você ter esse efeito super legal a hora que você mudar de uma tela para outra. Você está vendo esses widgets aqui na minha tela, onde eu tenho a data, eu tenho a temperatura, eu posso criar pastas também. É muito fácil, é só você clicar, pressionar ele, você vem aqui em widgets e aí cada aplicativo que você tem, tem algumas opções de widgets para você colocar na sua tela inicial. É como se fosse um atalho aí na sua tela. Por exemplo, vamos achar um bem legal aqui do Facebook, esse aqui. Aí você pode arrastar na onde você quiser, por exemplo aqui, e aí você vai personalizando do jeito que você quiser. Olha só esse tema que eu acabei de aplicar aqui no meu Xiaomi 13 Pro. Que incrível! E é muito simples de você aplicar aí no seu também. Ó, é só você clicar, pressionar sua tela inicial, você vai vir aqui na primeira opção e você vai vir aqui em temas. E aqui em cima você vai escrever exatamente esse nome aqui em cima. Esse nome que você vai escrever e aí você vai ter o seu tema parecido com o meu, igualzinho ao meu. Olha só que legal os meus ícones dos meus aplicativos, fica tudo totalmente diferenciado. E a Xiaomi traz muitas opções de temas para você nunca enjoar do seu celular. Você tem muitas opções, agora tá aparecendo a maioria como paga, que são essas que tem algumas, essas cores amarelinhas embaixo. Esses são os pagos. Mas a gente tem ainda opções legais que são gratuitas. Ó, aqui apareceu algumas opções de grátis. Ó, vai aparecendo aqui no meio de algumas outras opções. Ó, a gente tem a opção aqui, ó, da iOS também, para você deixar o seu celular a cara de um iPhone. Ó, é muito fácil de você baixar. Agora você clica em aplicar. O processo é muito rápido. Ó, já foi aplicado. E pronto, agora meu celular ficou parecendo um iPhone, tendo até aqui, ó, a minha lanterna aqui na frente, tá vendo? Super legal. E é muito simples de você deixar o seu assim também. Você vai entrar nas suas configurações e vai descer até entrar em configurações adicionais. Aqui a gente tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo e colocando no nosso Xiaomi. Aqui a gente tem a opção de modo para uma mão. Olha só que legal. O nosso Xiaomi 13 Pro é um celular bem grandão. E para você ativar esse modo para uma mão, é só você deslizar assim. E aí o seu celular inteirinho vai ficar aqui na parte de baixo do celular, a metade da tela. E aí você vai conseguir mexer apenas com uma mão no seu celular. E para voltar ao normal, é só fazer assim. A gente sabe que os Xiaomi's tem bateria bem grande. Inclusive, aqui eu tenho 78% de bateria e ainda me restam 19 horas e 47 minutos de bateria. Mas a gente tem aqui o modo ultra economia de bateria, onde é só você ativar. E aí você vai entrando nesse modo ultra economia de bateria, onde vai ficar tudo mais escurinho. E a sua bateria vai durar 63 horas e 54 minutos com 78% de bateria. E tem como você usar os seus aplicativos clicando em adicionar. E aí é só você escolher o aplicativo que você quer usar, mesmo tendo o modo ultra economia de bateria. E aí é só você usar. E para você sair, é só clicar aqui em cima em sair. Sabia que tem como você duplicar um aplicativo? Você só vai clicar aqui na opção de apps, nas configurações e clica em dual apps. Aí você clica em criar e aqui tem vários aplicativos que são os que eu tenho instalado. Por exemplo, eu divido meu Xiaomi com alguém. E eu e essa outra pessoa gostamos de jogar Coffee Duty, mas é um saco ficar trocando de conta toda hora. Aí é só você duplicar o Coffee Duty e ter dois Coffee Duty no seu celular ao mesmo tempo. Ó, aqui tá o meu Coffee Duty duplicado e aqui tá o meu Coffee Duty normal. Muito simples, né? E tem muitas outras funções no seu Xiaomi 13 Pro. E para te ajudar a realizar esse sonho de ter um celular top como esse, ter várias dessas funções e muitas outras, você pode garantir o seu com o menor preço com o link na descrição. E você pode também parcelar em até 10x sem juros que o preço vai ficar pequenininho por mês. Deixe aí nos comentários qual o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo. Sua Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo.